Os policiais penais apreenderam celulares, fones, entorpecentes e outros materiais ilícitos no início da madrugada desta segunda-feira, dia 10. Todo o material foi impedido de chegar até as reeducandas da cadeia pública feminina. O material estava embalado e chegou a ser jogado por cima do muro, mas os produtos foram apreendidos. Os policiais tentaram encontrar imagens dos suspeitos através das câmeras de segurança, mas o matagal alto dificulta a visualização e não foi possível ver os suspeitos.